Você Chora o meu amor que nessa noite você não escapa Sou uma pera e não manda E eu vou decorar você E vem assim, vai A nossa paixão brilhou de pé Me grudou em você A nossa paixão brilhou de pé E só fez você A nossa paixão brilhou de pé Me grudou em você A nossa paixão brilhou de pé Me grudou em você A nossa paixão brilhou de pé A nossa paixão brilhou de pé E eu só penso em você A nossa paixão brilhou de pé Me grudou em você A nossa paixão brilhou de pé Hoje me mandei uma saudade Nunca tinha você Eu nunca tinha você